Do Cicu e na Pica, Tota Mami na Pachulale, Tuniani e Maleno, Tota Mami na Pachulale. Sindica do Colo nasceu a 16 de março de 1972. Foi um colecionador de arte e empresário, nascido no antigo Zaire, atual República Democrática do Congo, deteve uma das mais importantes coleções de arte contemporânea africana, atualmente com cerca de 3 mil obras. Por iniciativa do pai, Sindica do Colo começou aos 15 anos a constituir uma coleção de obras de arte. Em 1995, decidiu voltar ao antigo Zaire para cuidar dos negócios da família. Em Luanda, constituiu a Fundação Sindica do Colo, a fim de promover as artes e festivais de cultura em Angola e noutros países, criando um centro de arte contemporânea, não apenas para peças de arte contemporânea africana, mas o de providenciar as condições e atividades necessárias para integrar os artistas africanos nos círculos internacionais do mundo da arte. Sindica investiu em vários setores, nomeadamente diamantes, petróleo, imobiliário e telecomunicações em Angola, Portugal, Suíça, Reino Unido e Moçambique. O empresário morreu ontem no Dubai, enquanto praticava mergulho. Foi-se o colecionador de arte, mas ficam as obras que serviram de legado para os artistas de todo o mundo. O empresário morreu em Angola, Portugal, Suíça, Reino Unido e Moçambique.